Música Boa noite, 8 horas da manhã, nós estamos no ar com o Bora Minas e você confere imagens ao vivo da Aspirante Mega, aquela avenida que fica ali perto do Jardim Patrícia, que passa em frente ao quartel no bairro Jaraguá. Você, a partir de agora, acompanhando todas as informações comigo, Kelson Venâncio. E olha só, Júlio está no ar e com imagens, infelizmente, de uma festa que terminou com muito terror. Terminou em tragédia, um militar do Exército de Uberlândia entrou armado em uma confraternização. Ele matou um sargento com vários tiros e deixou pelo menos três baleados. Um policial penal que estava no local matou o atirador. No Bora Minas de hoje a gente vai fazer toda a cobertura, você está vendo imagens da quadrilha, né? Tem entrevista exclusiva também com uma das pessoas que foram baleadas durante esta festa junina, um evento que estava belíssimo. Olha só as imagens da quadrilha, muito bem ensaiada, muito bem apresentada, até, infelizmente, se transformar em um show de horror. Repetindo, uma sargenta morreu e o atirador também foi baleado e morreu. E outras três pessoas ficaram feridas. Daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva com uma das vítimas. Todo esse caso, hoje, no Bora Minas. Em Uberaba, um caso, infelizmente, muito triste também. Um idoso foi morto com requintes de muita crueldade. As imagens do Juliano Carlos já estão na sua tela, né? A polícia está investigando o que pode ter acontecido e está procurando, inclusive, ou envolvido ou os envolvidos neste caso. Daqui a pouquinho, de Uberaba, as informações sobre esta morte, ainda que a polícia está investigando em Uberaba, deste idoso que, repito, foi morto com requintes de muita crueldade. Os detalhes daqui a pouquinho. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está na nossa região. É, em Uberlândia, ele participa pela manhã de um evento de agronegócios e também vai vistoriar as obras da Provias, no contorno sul de Uberlândia. Agora, daqui, ele vai para Uberaba. Tem a programação também lá. Ele vai assinar um convênio para a implantação do SAMU, na macro região Triângulo Sul. E você, está precisando de emprego, daquela oportunidade de trabalho? Tem o Bora Trabalhar. Daqui a pouquinho, as dicas para você. Olha, e tudo sobre o Agro é Show em Araxá. O último dia, como é que foi o show, as palestras e os negócios, claro, do agronegócio. É o Bora Minas, que está no ar a partir de agora. Oi, sou eu e eu estou de volta à Band Triângulo com muito orgulho, com muito prazer. Que satisfação imensa acordar hoje, já de madrugada, para montar um jornal cheinho de informações, recheado de notícias para você. É com muita satisfação que eu estou voltando agora num programa novo, que já foi apresentado por outros colegas, principalmente meu querido Vitor Albergaria, que está nos donos da bola, né? E a gente voltando agora com essa responsabilidade. Mas quero dizer que é uma responsabilidade muito boa, porque aqui na Band a gente passa todas as informações com a veracidade dos fatos e muita credibilidade, porque a nossa equipe aqui é show. Então, a partir de hoje, Bora Minas é comigo todos os dias às 8 horas da manhã, tá bom? Marca aí na sua agenda, das 8 às 9, a gente tem sempre um encontro aqui na Band Triângulo. Tá aí pra você, o bandizado, pra você mandar também as suas sugestões, reclamações, elogios, críticas, qualquer coisa, manda aí no bandizado. Sugestões de reportagens, a gente precisa muito, tá? Se você quiser alguma... Ah, eu tenho uma sugestão pra vocês fazerem uma reportagem do bairro tal, manda aí no bandizado também, que a nossa produção aqui, ó, é tinindo, tá bom? Ao vivo no YouTube, tá? Você vai lá, procura a Band Triângulo, né? No canal do YouTube. A gente tá ao vivo lá e você também pode assistir os programas a hora que você quiser. Você pode seguir, curtir, compartilhar, comentar. Tá aí também o arroba Band Triângulo no Instagram e também o meu pessoal. Me segue lá, arroba Kelson Venâncio, oficial. São 8 horas e 5 minutos em Uberlândia. E agora a gente vai começar a falar sobre o caso que a gente não poderia deixar de começar o programa com esse caso bárbaro que aconteceu na sexta-feira à noite, durante uma festa que era pra ser uma festa de família boa. Vem, Bracá, câmera 2 aqui. Vou trazer o Carlos Villela, porque o Carlos Villela vai falar sobre esse homicídio. Aliás, foram dois homicídios que aconteceram no Gressu, lá no bairro Jaraguá, que é o clube dos militares ali, do quartel. Carlos Villela, antes de mais nada, satisfação voltar a falar com você, aqui na tela da Band, né? E, claro, é um bom dia diferente, porque é um bom dia, de certa forma, um pouco triste, né? Em relação a esse fato, muito triste, porque foram mortes e três pessoas ainda continuam feridas. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Kélcio Venâncio. Bom retorno à Band Triângulo. Então, Kélcio, tinha tudo pra ser uma grande festa no Gressu, que é o Grêmio dos Sargentos do Exército de Uberlândia, festa, inclusive, julina, promovida pelo próprio comando do 36º Batalhão de Infantaria, mecanizado aqui de Uberlândia. Até grupo de dança, pra você ter ideia, foi contratado. E foi, Kélcio, justamente durante a apresentação desse grupo de dança que a tragédia começou a ser descrita. Duas mortes, mais três pessoas feridas. A Polícia Civil, inclusive, já está aí investigando pra compor o inquérito sobre esse caso terrível que aconteceu na sexta-feira à noite aqui em Uberlândia. Mas tudo indica, já adiantando, que tenha a possibilidade de uma motivação passional, ainda que não, assim, intencional por parte de nenhuma das vítimas, né? Como está relatado, inclusive, no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Sargento Isaac Federico, de 32 anos, ele viu a Sargento Stephanie Magalhães, de 26 anos, com o namorado, que, inclusive, foi o primeiro alvo do atirador, também militar, foi atingido duas vezes e, na sequência, o Sargento Isaac disparou contra a Sargento Stephanie. E, segundo testemunhas que constam também do boletim de ocorrência, mesmo depois dela caída, ele completou aí a execução com tiros a queima-roupa no rosto da Sargento do Exército e técnica em enfermagem do 36º Batalhão aqui de Uberlândia, do Exército Brasileiro. Cerca de 500 pessoas, Kelson, participavam aí dessa festa. Dentre elas, um policial penal de 45 anos, que vendo a quantidade de disparos, quantidade de tiros e o terror ali, a comoção das pessoas, o pânico e a fúria do atirador que atingiu mais três pessoas aí com os disparos, o policial sacou da arma e matou o Sargento Isaac aí no intuito de evitar outras vítimas nesse local. Os feridos, eles foram socorridos, foram levados para um hospital aqui da cidade de Uberlândia. A perícia da Polícia Civil foi chamada, esteve no local, fez os levantamentos aí de todas as informações e o caso, inclusive, já está com a Polícia Civil. Em nota, Kelson, o comando do 36º Batalhão do Exército aqui prestou condolências às famílias das vítimas e informou também que o comando do 36º Batalhão aqui da região do Exército Brasileiro já instaurou inquérito policial militar para apurar todos os fatos. Já o Departamento Prisional da Sejuspe informou que acompanha o desenrolar dos fatos para tomar as medidas cabíveis em relação ao policial penal. O corpo do Sargento Isaac Frederico, que foi morto aí também no dia, foi sepultado na cidade de Lavras, no sul do estado de Minas. Já o corpo da Sargento Stephanie Magalhães foi sepultado na cidade de Nelópolis, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com honras militares. E o namorado da Sargento, Stephanie, é o Sargento também Pedro Paulo Messi Gomes, de 23 anos, que foi baleado, foi o primeiro alvo do atirador. Ele continua internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, mas agora ele já não corre risco de morrer. Todos esses fatos a gente vai trazer aí nos detalhes durante a nossa programação, os noticiários da Band Triângulo, para deixar o telespectador bem informado e acompanhar a sequência das investigações e o restabelecimento aí de uma das vítimas desse atirador. Por enquanto eu estou voltando com você, Carlos. Tá certo. Muito obrigado, Carlos Vilela. Daqui a pouquinho o Carlinhos volta com outras informações, mas vamos falar desse caso. Esse caso é um caso terrível, que realmente movimentou o noticiário aí durante todo o fim de semana, né? Era uma festa ali no Gressu, já morei na rua de cima, então eu conheço muito bem esse clube dos Sargentos aí. E realmente sempre tem festas aí, tanto para as pessoas que estão participando da própria corporação do 36º, quanto também para pessoas de fora. Muitos eventos são feitos também para a população em geral. E nesse caso, você está vendo a imagem do carro aí, lá na frente está o Gressu com as sirenes ligadas, provavelmente do corpo de bobeiros, da polícia, atendendo, fazendo atendimento dessa ocorrência. Foi na sexta-feira à noite, gente. E aí, tomou uma proporção muito grande por causa dessa tragédia, que poderia ter sido maior, né? Como o Carlos Vilela disse, teve um policial penal que estava no evento, que viu o Sargento atirando para todo lado, e inclusive na Stephanie, que é essa que está aparecendo, em todo mundo, e acabou atirando contra ele e também ele acabou perdendo a vida, né? Quer dizer, um tiroteio que poderia até ter sido pior, dada a quantidade de pessoas que estavam ali naquele local. Agora, o jornalista Everton Fernandes, ele está ao vivo com a gente aqui, ele conversou ontem com exclusividade, a gente tem que colocar exclusivo, porque foi difícil. O Everton convenceu uma das vítimas baleadas durante essa festa do Exército a dar entrevista para ele. E o Everton vai trazer também alguns detalhes a mais sobre esse caso, porque está, durante o fim de semana, acompanhando tudo, e claro, falar sobre essa entrevista. Everton, bom dia. Oi, Kelson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa situação que aconteceu no Gressor, teve, então, pelo menos três pessoas feridas, né? Que foram baleadas também, além dos outros dois, né? Sendo a Stephanie e também o agressor, né? O cara que chegou atirando em essas pessoas. Agora, eu conversei com uma das vítimas, que foi baleada. Segundo informações dessa vítima, que preferiu não ser identificada, Kelson, ela tinha acabado de chegar na festa, fez o pagamento, ele era convidado, ele não era militar do Exército. Ele pagou, pegou a pulseirinha, colocou ali, estava na fila com a mulher, esperando para sentar em uma mesa. Momento em que ele sente um impacto nas costas e falou, ah, alguém está soltando uma bombinha. Achou que era algo do tipo, mas depois ele escutou os barulhos, ele era, tinha as informações ali de que seria tiroteio. Ele escutou os barulhos e aí ele começou a correr junto com a mulher. Só depois que ele, então, teve a noção do que ele estava ferido, né? Passou a mão, sentiu que estava sangrando a região lombar e aí sim ele foi socorrido. Eu conversei com exclusividade com ele e trago agora os detalhes nesta matéria. Vamos acompanhar. Tinha mais ou menos cinco minutos que eu já tinha chegado no local e a gente estava em pé ainda, cumprimentando alguns conhecidos e do nada, de repente, escutei um disparo e no segundo disparo eu senti bater um impacto nas minhas costas, na região da bacia e aí no terceiro impacto eu já escutei um grito, é tiro, é tiro e o cheiro de pólvora e já corria brigando ali, protegendo a família. A gente foi para um canto e ficamos ali deitada, brigado. E aí nesse momento ali ainda aconteceu alguns disparos, eu acho que no total de disparos aí foi mais ou menos uns 12 disparos por aí. E do nosso lado um rapaz, acho que militar, foi ferido na perna, o pessoal do exército ali deu os primeiros socorros para ele, com o Vic que estavam fazendo o tourniquete e naquele momento eu tive certeza também que eu tinha tomado um tiro ali, eu não sabia da proporção, mas coloquei a mão no local, vi que tinha uma raja de sangue e aí pedi a uma pessoa que estava do lado para tirar uma foto para eu ver, mas graças a Deus foi só um hematoma, não passou disso. Você acredita que foi o próprio tiro que acertou a mulher que também pode ter te acertado, né? É, pode ter sido porque onde eu estava em relação, depois vendo onde aconteceu o crime ali, a gente estava meio que em linha reta, não tinha acho que obstáculo entre nós, então eu acredito que deve ter sido o próprio tiro que atravessou a vítima ali, deve ter pego em mim, né? Eu acredito que não foi de raspão. Tá aí, Kelson, essa foi a entrevista com uma das vítimas que foi baleada durante essa festa no Gressu, aqui na cidade de Uberlândia, o homem ainda estava ali preocupado com toda a situação, até porque ele presenciou duas mortes e além de tudo ainda foi ferido por uma bala, viu Kelson? Tá certo, muito obrigado Everton Fernandes trazendo ao vivo os detalhes, o Everton que acompanhou também de perto, teve essa entrevista, repito, exclusiva, né? Que a gente mostrou para você agora, agradecemos essa vítima aqui diante das circunstâncias, e que circunstâncias terríveis, mesmo assim acabou dando entrevista para o Everton, entrevista exclusiva com o Everton Fernandes para passar alguns detalhes, mais detalhes sobre esta festa que infelizmente terminou em tragédia. Agora eu vou pedir aqui para o Leandro colocar algumas imagens da quadrilha, porque a quadrilha estava belíssima, tem jeito de colocar com sobe, aí ó, é isso aí ó, olha que lindo, vou deixar passar um pouquinho. Agora você imagina, assistindo este evento maravilhoso, bem organizado, uma quadrilha extremamente bem ensaiada, né? E você ali com a sua família, você com seus amigos, com as pessoas, com filhos, crianças, e do nada começa um tiroteio. E o tiroteio começou exatamente enquanto este pessoal aí da quadrilha, né? A gente quer parabenizar, a quadrilha é belíssima, né? É raro você ver uma apresentação com um figurino tão bonito, com tudo ensaiado. Agora escuta o momento dos tiros. Tá aí então o momento dos tiros, né? Você vê que a pessoa que estava filmando começa até a balançar, o celular cai, todo mundo começa a correr. Foi a exata hora em que as pessoas estavam sendo baleadas. Infelizmente é uma coisa que a gente lamenta ter acontecido, né? O próprio exército também lamenta este fato e as investigações, claro, continuam. E a gente vai detalhando também ao longo da nossa programação. Tem mais detalhes no Minas Urgente daqui a pouquinho. Tem mais entrevistas que a gente conseguiu sobre este caso. Você não perde por esperar o Minas Urgente. Agora, aqui em Minas Gerais, quase 70% das mulheres com medida protetiva contra homens que usam tornozeleira eletrônica não têm acesso a um dispositivo de segurança que é fornecido pelo Estado e que poderia salvar muitas vidas. O dado é da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Esta mulher, que prefere não ser identificada, é constantemente ameaçada pelo ex-companheiro que ignora a medida protetiva, apesar de ele, inclusive, usar tornozeleira eletrônica. Mesmo eu tendo mudado de casa, de bairro, de tudo, eu preciso sair para trabalhar. Então eu posso encontrar com ele a qualquer momento na rua. Quem está preso sou eu, ele continua vivendo. Ela está entre as sete em cada dez mulheres em Minas que não utilizam um dispositivo de segurança necessário para que os agressores se mantenham longe delas. Trata-se desse aparelho, semelhante a um pequeno celular, que não precisa ficar fixo ao corpo como a tornozeleira, mas pode estar escondido discretamente na bolsa ou bolso, por exemplo. A partir do momento que ocorre qualquer violação nesse sentido de distanciamento entre agressor e vítima, o dispositivo, ele emite um pequeno sinal sonoro, um eletro-vibratório, e além disso é emitido no celular da vítima um SMS com a informação de que o agressor está aproximando. O sinal chega também nesta sala de monitoramento. As polícias penal e militar são automaticamente acionadas e entram em ação. Quase mil pessoas estão sob monitoramento por tornozeleira eletrônica no Estado por medidas protetivas relacionadas à Lei Maria da Penha. Dessas, pouco mais de 30% são mulheres que portam o equipamento necessário, enquanto cerca de 67% são de agressores. De acordo com esta advogada, muitas vítimas de agressores ainda não sabem da existência desse equipamento. Essas mulheres que já têm a medida protetiva e o agressor insistem em desrespeitar essa determinação judicial, então ele vem descumprindo, ele vem tentando o contato, ele passa na porta da casa dela, ele passa na porta do trabalho dela, ele está perseguindo. Esses casos, geralmente, a gente, enquanto advogado particular, pode fazer o pedido, ou a defensoria pública, ou essa mulher, se não tiver condições de contratar uma pessoa particular, pode ir até a delegacia para ver se a delegada mesmo faz esse pedido pela Justiça, ou também no Ministério Público. Só neste ano, até maio, Minas registrou 127 casos de feminicídio. Desses, 70 foram consumados e 57 foram tentativas. Em todo o ano passado, foram 365 casos registrados, média de um por dia. A monitoração eletrônica é uma determinação judicial cabendo ao Estado a disponibilidade e o monitoramento dos aparelhos em autores e vítima por meio da SEJUSP. O uso do equipamento depende da análise de cada caso pela Justiça. O uso da tornozeleira eletrônica, especialmente quando acompanhada do dispositivo que informa a proximidade do agressor, é um dos meios mais eficazes que nós temos no momento de prevenir a violência contra a mulher. Então, nós gostaríamos, sim, de ver um maior investimento do Estado nesse tipo de instrumento, que demonstra uma eficácia, de fato, na prevenção da violência contra a mulher. Sabemos que existe um impasse sobre se isso deveria ser feito somente pelo Estado ou se numa parceria público-privada, mas fato é que é o impasse que nós gostaríamos de ver resolvido o mais breve, para que os números da violência contra a mulher pudessem ser reduzidos. Este impasse deveria ser resolvido, como a gente viu em entrevistar falando, o mais rápido possível, porque tem muita gente, como você viu na reportagem da Luciana Viana, que infelizmente não sabe que tem esse aparelho, ou seja, tecnologia, a favor da segurança. Eu sempre falava aqui, quando apresentava o Brasil, gente, até mesmo no Bande Cidade, que infelizmente as mulheres são vítimas muitas vezes, você viu os números aí, de homicídios, de agressões, e infelizmente esses feminicídios aumentam a cada dia, e tecnologias como essa podem ser aliadas na medida protetiva. Agora vamos falar das ocorrências de Uberaba, a gente tem duas ocorrências, a primeira delas um caso lamentável, um caso que choca, e a gente já começa a segunda-feira com a movimentação na polícia lá em Uberaba. Juliano Carlos, prazer revê-lo, meu querido. Vamos falar dos casos aí, primeiramente, de um idoso que foi morto com requintes de crueldade. Bom dia. Bom dia, Kelson, bom dia a todos que nos acompanham, seja bem-vindo novamente, Kelson. Infelizmente, nós já voltamos a nos encontrar falando dessa situação, crime grave, bárbaro, registrado em Uberaba. Esse idoso de 74 anos foi encontrado morto, e ele foi assassinado com requintes de crueldade, inclusive constatado pela polícia, até pela forma em que o cadáver foi encontrado. A localização do corpo aconteceu ontem pela manhã, em uma casa na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, no bairro Abadia. O irmão do morador, desse idoso, vítima de 74 anos, foi na casa dele fazer uma visita. E quando chegou, ele chamou, não, foi atendido pelo irmão, entrou na residência e acabou se deparando com uma cena lamentável. Ele viu o próprio irmão dele caído na porta da cozinha, e a vítima estava, Kelson, com os braços e mãos amarradas, os punhos quebrados, a boca amordaçada e uma sacola amarrada na cabeça, inclusive com um pano junto amarrado no pescoço. Um fogão estava caído ao lado e o botijão de gás estava sobre a cabeça desse idoso. Então, esse irmão desesperado chamou os vizinhos, A polícia militar também foi chamada, compareceu no local e os policiais fizeram o isolamento da área. O perito da polícia civil, Fabiano Rodrigues Sarmento, foi no local, realizou os trabalhos técnicos, constatou que a vítima tinha várias lesões pelo corpo, provocadas provavelmente por arma branca, tinha também fraturas nos punhos, além de outros ferimentos, né, e essa situação de estar com os pés e mãos amarrados. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, os policiais conversaram com amigos e familiares, todos relataram que esse senhor era muito querido ali naquela região, era aposentado, morava sozinho, não tinha rixa com ninguém, não tinha inimizade, então o crime ainda é um mistério e a polícia civil já iniciou as investigações através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Fato bárbaro registrado em Uberaba, crime com requintes de crueldade e a polícia está na caça dos suspeitos. Kelson? Pois é, crime com requintes de muita crueldade, como o Juliano detalhou para você, muitas coisas aconteceram e a polícia vai investigar. A gente continua acompanhando esse caso, agora lá em Uberaba também tem o caso de uma recuperação de uma caminhonete, parece que tem uma mulher que vendia joias lá e foi assaltada. Conta para a gente, Juliano. É isso mesmo, Kelson, esse assalto aconteceu no bairro rural de Ponte Alta. A vítima estava na casa de clientes para receber mercadorias, essa mulher que vendia joias e também bijuterias, e foi abordada por bandidos que chegaram em um veículo Ford Focus. Eles anunciaram o assalto, tomaram a caminhonete dela de assalto, tinha também a bolsa com 3 mil reais em dinheiro, tinha mais de 20 mil em joias e fugiram do sentido da BR-262. Esses bandidos, eles se envolveram em um acidente com essa caminhonete, deixaram ela num barranco, foram no posto Bela Vista, às margens da BR-262, e roubaram outra caminhonete. Eles fugiram do sentido Uberaba e essa outra caminhonete também foi recuperada pela polícia. Na manhã de ontem, os militares retornaram na rodovia AMG 2501, a estrada de acesso entre Ponte Alta e a BR-262, e durante verificações no barranco, a caminhonete tomada de assalto foi recuperada. Então, o veículo foi apreendido, removido ao pátio credenciado, depois será restituído à proprietária, e agora os policiais continuam à procura dos bandidos, que não levaram só caminhonete, mas também mais de 20 mil reais em joias e também 3 mil reais em dinheiro. Kelson? Rapaz, a situação complicada em Uberaba. A gente continua acompanhando todos os fatos com o Juliano Carlos, com o Fernando, que está lá também filmando tudo, gravando as imagens para a gente. Agora, você possui um carro, moto ou caminhão financiado e percebeu que está pagando mais do que deve? Chega de viver pagando dívidas abusivas. O Rodrigo está aqui, ele vai dar o recado para a gente, porque eu vou te falar uma coisa, esse negócio de pagar dívida abusiva, isso aí é coisa do passado, não precisa disso. Esse é o momento de dar aquela guinada, aquele adeus às preocupações e recuperar a sua liberdade financeira. Rodrigo, bom dia, meu querido. Dá o recado para a turma aí, seja bem-vindo. Oi, Kelson, bom dia para você também, bom dia para todos, pois esse é o momento de dar adeus às preocupações e recuperar essa liberdade financeira. Não perca tempo, não. Entre em contato agora mesmo com quem pode te ajudar, que é a solução financeira, 349-9921-8102. Pois é, a solução financeira. Meu nome é William dos Santos, tenho 46 anos, moro no bairro Pequiz, na cidade de Uberlândia, minha profissão é confeiteiro. Eu comprei a moto, percebi que eu estava pagando juros abusivos, aí procurei a solução financeira. E a minha dívida era R$ 12.300. Procurei a solução financeira e que tenho minha dívida por R$ 3.000. O meu desconto foi de 75%. Faça como eu, venha para a solução financeira. É isso, vem para a solução. A solução financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária e vai negociar a sua dívida em até 70%. O momento para mudar de vida é agora. Não deixe essa oportunidade escapar. Fale com os especialistas da solução financeira. A análise, claro, é totalmente gratuita e você precisa entrar em contato agora para garantir essa análise. O número é fácil. Você conhece o 349-9921-8102, Kelson. Ah, esse é o Rodrigão, gente. Esse carro, a voz dele é bonita e ele fala muito bem, claro, de algo muito bom também que você acompanha no Bora Minas, que é a solução financeira para você, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu volto já já com mais notícias para você. Oi, Kelson. Oi, para você também. Bora, Bora Minas, Bora para a notícia, Bora comigo, Kelson Venantes, agora aqui todos os dias. Olha, 8 horas da manhã você tem um encontro marcado comigo, tá bom? Então vamos falar mais informações para você que está acompanhando o nosso programa. Olha só, nova regra, novas regras do programa Minha Casa e a Minha Vida já estão valendo. Agora, os municípios, como é que eles vão proceder nessas novas regras? Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Andréia Rochael, que está com o secretário novo de habitação aqui de Uberlândia. Andréia, coisa boa te ver aqui, nós já trabalhamos juntos, né? Antigamente, não pode falar idade não, porque senão eles vão falar que a gente já é velho e a gente não é, né, Andréia? Andréia, seja bem-vinda ao Bora Minas aí comigo agora e fala para a gente todos os detalhes aí, bom dia. Oi, bom dia, Kelson, seja bem-vindo à Band Triângulo, bom dia a todos também. Olha, o governo sancionou a medida provisória na última quarta-feira do programa Minha Casa e a Minha Vida. Agora, os municípios é que farão a gestão desses recursos. Nós vamos saber como é que vai funcionar isso aqui em Uberlândia com o secretário de habitação, Luiz Carlos Alves. Secretário, bom dia. Como que vai funcionar esse programa aqui em Uberlândia? Bom dia a todos. Então, como você disse, no último dia 13, o governo federal sancionou a lei que recria o programa Minha Casa, Minha Vida, né? O programa, ele tem para esse quadriênio 2023-2026, uma meta aí de produzir 2 milhões de moradias novas no país. Desses, 1 milhão e meio são o que a gente chama de operação de mercado, então é lá com a construtora ou direto com a Caixa Econômica. E 500 mil moradias estão previstas para a faixa 1, que foi recriada agora. São aquelas famílias com uma situação de maior vulnerabilidade. Esses 500 mil moradias estão divididas aí nesses 4 anos. Para 2023, a meta são 130 mil moradias no Brasil, das quais 9.939 para Minas Gerais. É nessa faixa que o município é o grande articulador das ações, né? Então, nesse momento que a gente ainda não tem a definição do número de unidades que vai caber a Uberlândia, o papel do município, nós estamos trabalhando, recriando a secretaria, né? O nosso prefeito, na última reforma administrativa, criou novamente a secretaria de habitação, então nós estamos na fase de estruturação. A determinação do prefeito Odelmo Leão é que tudo que tiver que ser feito para a gente viabilizar a vinda dessas moradias para a Uberlândia será feito. Então, nós estamos trabalhando na montagem da equipe, na estrutura física, na atualização de todos os sistemas e na interação com o setor da construção civil, o setor privado. Já tem ideia de quantas famílias serão beneficiadas aqui na cidade? Pois é, nós não temos ainda, porque nesse momento do programa nós estamos com as empresas fazendo inscrição, elas dão entrada na prefeitura, a gente no mais rápido possível tem aprovado esses projetos e as construtoras dão entrada na Caixa. A Caixa submete isso ao Ministério das Cidades e aí a gente fica aguardando. Então, para Minas Gerais, nós temos esse número de 9.939 unidades, mas a gente ainda não tem a definição de quantas para a Uberlândia. Até em função dessa falta de definição, é que a gente ainda não abriu o cadastro para que as famílias se inscrevam aqui junto à prefeitura. Ok, então, muito obrigada. É o que a gente aguarda, então, que esse programa consiga beneficiar muitas famílias aqui em Uberlândia. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, obrigado pelas informações, André Rochaio, ao vivo da prefeitura de Uberlândia. Agora, você que está aí do outro lado, está precisando de trabalho? Bora trabalhar! Olha só, em Uberlândia, 80 vagas para operador de processo de produção, 20 vagas para atendente de lojas e mercado, 10 vagas para serventes de obra, 600 vagas para operador de telemarketing, 10 vagas de carpinteiro, 2 vagas para armador de ferros, 2 vagas para balconista, isso aí no Cine de Uberlândia. Vamos para Uberaba agora! Alô, Uberaba! 2 vagas para ajudante de cozinha, 6 vagas para eletricista, 3 vagas para sogueiro, 5 vagas para fiscal de atividades urbanas, 11 vagas para motorista de caminhão, tem que ter CNHD, tá? Bora para Araguari! Alô, Araguari! E uma vaga para ajudante de cozinha, uma vaga para cuidador de idosos, uma vaga para vendedor interino, uma vaga para operador de caldeira e uma vaga para padeiro. Bora para Patos de Minas! Alô, Patos de Minas! Uma vaga para frentista, uma vaga para consultor de vendas, 2 vagas para atendente de frios, uma vaga para balconista e 2 vagas para vendedor externo. Agora a gente vai lá para minha querida cidade de patrocínio, bora para patrocínio! 3 vagas fiscal de loja, uma vaga para encarregado de estoque, uma vaga para auxiliar de cozinha, 6 vagas para pedreiro e 4 vagas para soldador. Bora lá para o Pontal! Alô, Ituiutaba! 15 vagas retalhador de carne, uma vaga para auxiliar de produção, duas vagas para marcineiro, 41 vagas para tratoristas com CNH tipo B, 5 vagas para serviços gerais trabalhar na fazenda. Agora vamos lá para a terra da beija! Alô, Araxá! 16 vagas para atendente de lojas, 300 vagas para esterilizador de alimentos, 2 vagas para consultor de vendas, 3 vagas para fiscal de loja e 17 vagas para empregada doméstica, isso aí no Cine de Araxá. Então tá aí, é o Bora Trabalhar, você acordando cedinho, você tendo todas as dicas aqui para você poder arrumar um emprego com dignidade, para você trabalhar super tranquilo e, claro, ganhar o sustento que você tanto merece. Alô, Carlinhos! Coloca o Carlinhos ao vivo aqui, que eu quero voltar a falar com ele. Carlos Vilela, meu grande amigo, a gente sabe que parece, parece não, já é certeza, né? O governador Zema volta à região, hoje, aqui em Uberlândia, Uberaba, mas em Uberlândia, quem vai falar a programação do Zema é você, meu querido. Exatamente, aqui, ó, o governador Romeu Zema cumpre a agenda no Triângulo Mineiro neste comecinho de semana, agora, no início da manhã, o governador participa de um evento de agronegócio, um evento voltado para o agronegócio que acontece aqui em Uberlândia, é mais uma amostra do reconhecimento e do privilégio que o governo do Estado, especificamente o governador Romeu Zema, dá para este setor da economia, especificamente aqui em Uberlândia, e o que representa para o Estado de Minas, no contexto nacional, o potencial do agronegócio aqui em Uberlândia. O governador, inclusive, deve fazer uma palestra para os participantes aí deste evento sobre a importância de Uberlândia no contexto nacional do agronegócio. Depois, na sequência, ali, pelas 10h30 da manhã, Romeu Zema faz uma vistoria nas obras da LMG 503. Para quem não sabe esse significado, é o anel viário de Uberlândia, mais especificamente ali no contorno sul. O governador Romeu Zema, inclusive, pode ser que anuncie novidades para que este anel viário seja definitivamente concluído na sequência que falta pouquinho para ser feito. E depois do anel viário, o governador faz outra vistoria também ali nas adequações, obras de adequações aí da MGC 455, a rodovia Uberlândia-Campo Florido, uma rodovia, inclusive, que Romeu Zema já teve algumas vezes anunciando aí obras, mas que também precisa da conclusão definitiva. Ou seja, esta é a agenda do governador do Romeu Zema no começo da manhã, no começo dessa semana, aqui em Uberlândia. Mas ele vai continuar por aqui, viu, Kelso? Tá certo. Muito obrigado, Carlos Vilela. Você está vendo, então, toda a programação do governador Romeu Zema. Vai dar palestra nesse evento sobre o agronegócio. Depois, é claro, vai fazer essas vistorias, essas vistorias em duas importantes obras que estão sendo feitas na cidade. Essa questão do anel viário, é até bom que o governador vá pessoalmente, porque isso já virou uma novela, né? Esse anel viário falta pouco para ser concluído. E aí tem problemas que, inclusive, os moradores relatam há bastante tempo. Tem aquele lugar que acabou tendo aquele problema que aconteceu lá no anel viário, que impede que os veículos passem por ali, tem que fazer aquele contorno, enfim, é uma novela grande. E também o governador falando sobre a questão da rodovia que vai para Campo Florido. A gente vai acompanhar toda a visita do governador aqui em Uberlândia e também em Uberaba. Coloca o Juliano na tela. Juliano Carlos, o governador daqui de Uberlândia, vai para Uberaba. Qual que é a programação dele aí? É isso mesmo, Kelsa. A partir das 14 horas, o governador Romeu Zema e o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baqueretti, vão assinar o consórcio Sistri Sul para implantação do SAMU regional na macro região do Triângulo Sul, que é composta por Uberaba, em mais 26 municípios. Essa assinatura do convênio acontece na Praça Dom Pedro II, no Parque do Mirante, como eu disse, contando aí com a presença do governador Romeu Zema e também do secretário de Saúde do Estado. Esse SAMU regional já é um sonho antigo aqui da região Triângulo Sul, não só de Uberaba, mas dos outros 26 municípios. Tem o SAMU que atende aqui Uberaba, mas com a implantação do SAMU regional, outras cidades também serão contempladas após a assinatura desse convênio e a implantação dessa ferramenta muito importante na saúde. Kelson. Muito obrigado, Juliano Carlos. Juliano falando lá de Uberaba e aqui o Carlinho falando. Agora, daqui a pouquinho, a gente volta com mais detalhes, mais importantes notícias para você no Bora Minas. Agora são 8 horas e 41 minutos. Irlandia e toda a região que está acompanhando o Bora Minas, muito obrigado pela sua audiência. A gente segue junto até as 9 horas da manhã aqui no Bora Minas. Agora, olha só, segundo a pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, 66 milhões de brasileiros estão no vermelho com dívidas. Agora, calma aí, é possível se organizar. Veja na reportagem. Quando o assunto é dívida, quem não tem uma? Ou algumas? Eu devo banco, devo pessoas físicas. Algum tipo não, eu tenho todo tipo de dívida, eu devo a todo mundo. Seja para comprar um carro melhor ou novo, adquirir a casa própria ou até um avião. O que poucas pessoas sabem é que ter dívida não é o maior problema. Estar inadimplente, sim, é outra situação da qual muitos brasileiros entram para uma estatística que não para de crescer. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes com algum tipo de conta. A pesquisa mostrou também que 4 de cada 10 brasileiros estavam negativados desde o mês de abril. Os números são referentes ao primeiro trimestre de 2023 e representam um aumento de 8,08% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados levantados mostram também que 63,76% das dívidas do brasileiro são com bancos, 11,07% com água e energia, 6,94% com comunicação e 11,56% com comércio. Uberlândia, o índice de inadimplentes ficou um pouco abaixo do nacional, mas também aumentou em relação a 2022 e está em 7%. Para a gerente de soluções e negócios da CDL Uberlândia, o setor ainda sente os efeitos da pós-pandemia. Essa pesquisa é uma pesquisa nacional, realmente ela reflete um aumento da inadimplência comparando o janeiro de 2023 até abril com o mesmo período de 2022, mas ela é um reflexo na verdade não só do comércio, do comércio local e essa pesquisa, esses números, eles vão se ramificando de acordo com cada região, então esse percentual é um percentual nacional, mas cada cidade ali, dadas as suas proporções, tem o seu índice e claro, é dado pelo desemprego, é dado por ainda alguns resquícios de pandemia, as pessoas ainda estão se organizando. Que os números são expressivos e se não se questiona no cenário de retomada da economia do país. Só que, mais do que políticas econômicas, questões como endividamento e inadimplência passam pelo individual. É o que sugere o consultor financeiro Vitor Rabelo. O primeiro passo é fazer um planejamento, o segundo, seguir o que for estabelecido. E para esses momentos, buscar ajuda de quem entende do assunto e trabalhar a mente são fundamentais. A maioria das pessoas acreditam que a dívida e a inadimplência é uma bola de neve, mas é possível através de dois pontos principais, o planejamento e a organização. Com esses dois pontos, é possível que a gente se torne uma pessoa adimplente, com as contas em dias, mesmo ali com as bolas de neve, com vários credores diferentes, a gente consegue sair da situação através de um planejamento, até mesmo de uma consultoria, a busca de um especialista, mas a própria pessoa, por se organizar e por se planejar, ela consegue sim sair desse momento de dificuldade e desorganização financeira. Boas dicas, planejar, organizar. E por falar nisso, começa hoje a primeira etapa do Desenrola Brasil, que é o programa do governo federal, que vai possibilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros e pode beneficiar até 70 milhões de pessoas. Então, preste atenção, o Desenrola será executado em três etapas. As duas primeiras já valem a partir de hoje, com a extinção de dívidas bancárias de até 100 mil. Aliás, é 100 mil, né? Ou 100 reais? 100 reais, tá certo. Então, primeira etapa, 100 reais. Uma etapa de renegociação de dívidas bancárias que pode beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros. Então, tá esperando o quê? Se informe, tente organizar, planejar e mudar a sua vida. Depois do intervalo, a gente volta com mais notícias para você. Agora são 8 horas e 48 minutos. Oi, que é o som? Oi, Bora! Bora Minas está no ar novamente. Agora são 8 horas e 51 minutos. Todos os dias aqui às 8 horas o encontro marcado com a notícia, tá bom? A gente vai saber agora a previsão do tempo com ele. Carlos Vilela que volta novamente no Bora Minas. Ô Carlinho, fez frio, agora faz calor. Como é que está esse tempo bagunçado aí, hein? Conta pra gente. Pois é, aquela queda brusca de temperatura da sexta-feira que pegou todo mundo de surpresa não prevaleceu, ela não se manteve e as temperaturas voltaram a subir em praticamente toda a região. Tá chamado assim o clima gostoso, perfeito pra hoje pra quem quer fazer uma caminhada como a gente está vendo aqui em Uberlândia máxima de 28 graus, mesmo a previsão tá valendo pra Uberaba também, só o dia todo, um pouquinho mais quente 30 graus aí em Uberaba. No Alto Paranaíba aquele clima gostoso, nem frio, nem calor em patrocínio, por exemplo, a madrugada esfriou um pouquinho, 11 graus foi a mínima, mas a tarde não passa dos 27 graus, muito gostoso também o clima. Indo pro noroeste do estado, tempo bem seco, a umidade relativa do ar ainda baixa, o que compensa é a temperatura amena em Arinos, por exemplo, 29 graus de máxima. Já no Pontal do Triângulo, o frio não pôs a cara nem um pouquinho, entre o tal a mínima foi de 17 na madrugada e a tarde ela deve passar dos 30, 31 graus, sol, um sol pra cada tijucano. Assim vai ser a segunda-feira na região. Kels? Tá certo, obrigado, Carlos Vilela, com a previsão do tempo, Carlinhos, que volta amanhã. Olha só, a ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpo, foi condenada a sete anos de prisão por extorsão contra uma travesti em 2021. Além dela, Paula Florentino, conhecida como Paula Coco, também foi condenada pelo mesmo crime, só que há seis anos de reclusão. As duas ainda foram condenadas a pagar 20 mil reais de danos morais à vítima. A decisão foi assinada pelo juiz Márcio José Tricote, da primeira vara criminal. E a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2024, em Uberlândia, foi aprovada pelos vereadores numa sessão extraordinária que aconteceu no último sábado. A proposta agora segue para a sanção do prefeito e após a publicação vai servir para elaborar a lei orçamentária anual para o próximo ano. O projeto de lei havia sido encaminhado ao Legislativo em maio e apresentado aos principais projetos a serem executados pela administração. No início desse mês houve uma discussão da LDO 2024 em sessões no plenário e aí a aprovação ocorreu em duas reuniões extraordinárias. Foram 26 votos favoráveis e uma ausência justificada da vereadora Cláudia Guerra. A LDO 2024 prevê uma receita de R$ 4,402,511,000. São 5,05% a mais que o valor da LDO do ano passado que foi de R$ 4,19 bilhões. A gente continua acompanhando tudo. E terminou neste domingo a primeira edição do Agro é Show em Araxá. Um evento bacana, um evento de muitos negócios, informação a homem do campo, entretenimento. Vamos conferir. O fim de semana foi de qualificação no Agro é Show. Grandes nomes do segmento falaram aos produtores rurais, entre eles a ex-secretária de Estado de Agricultura, Ana Maria Soares Valentim. Esse tipo de evento é muito importante não só para garantir a nossa produção, mas também para os aumentos de produtividade que o mundo espera que o Brasil compareça para que toda essa população mundial que cresce cada dia mais possa ser alimentada. E as mulheres, aliás, mostraram a força delas na festa e no agro. Um café com prosa só delas fez parte da programação. Hoje o agro está cada vez mais na vida de nós todas, principalmente as mulheres que vêm agora só cada vez mais introduzindo no mercado do agronegócio que hoje é responsável por um terço do PIB do Brasil. Nós tivemos aí um dado, uma referência em 2021, 8,7 trilhões foi o nosso PIB total em 2021, lembrando que 2,38 trilhões é de responsabilidade do agro. Então nós temos aí o equivalente a um terço do PIB é de responsabilidade do agronegócio. No intervalo das palestras, muita gente aproveitou para fazer negócios. A feira com equipamento agrícolas ficou bastante movimentada. Para o governador Romeu Zema, o agro-show reflete o momento do setor em Minas Gerais. No último ano, o agronegócio em Minas gerou 205 bilhões de reais, o que corresponde a 22% da nossa economia. Foi o maior índice do agro nos últimos 12 anos. Mais do que apontar o desenvolvimento de Minas, esses números significam mais empregos e mais renda para quem vive aqui. Ao longo do fim de semana, milhares de pessoas passaram aqui pelo Expo Minas Araxá. Além das palestras, espaço para diversão. Entre os destaques, a apresentação de Eduardo Costa. O cantor, uma das principais referências do sertanejo, animou a galera até de madrugada e surpreendeu pela simpatia. No show, os grandes sucessos da carreira. De sexta a domingo, grandes nomes da música passaram pela arena de shows. O grupo Molejo encerrou a programação. A apresentação de portões abertos levou uma multidão ao Expo Minas. Música Uma grande festa que volta ano que vem. O balanço é muito bom. Foi feito muito negócio aqui. A gente teve aí mais de 10 milhões de negócios, tratores vendidos, pivôs vendidos, muita parceria firmada aqui dentro do evento. Então, assim, a nossa visão foi muito boa do evento. Primeiro ano, muito top. É confirmado já a edição 2021 2024. Pode esperar aí. A gente sabe que a edição, a primeira, é mais difícil até que se faça a fórmula, né? Que se consiga a fórmula, mas o aceite, o apoio por parte dos empresários do segmento agrícola foi massificado, foi 100%. Obrigado a todos. Música Que evento bacana! Agro é show! A cobertura completa com o César Campos lá em Araxá, nossa querida Terra da Beija. Muito bom esta edição. E já viu, né? O ano que vem tem mais e vai ser melhor ainda. Antes de terminar nosso programa, quero dar alguns recadinhos pra você. A gente tem alguns minutinhos. Quero dizer pra você que nosso canal no YouTube tem todas as edições não só do Bora Minas, mas também dos nossos outros programas, né? Você tem Donos da Bola, tem o Bande Mulher, tem o Bande Cidade, enfim, vai lá no canal do YouTube, tá aparecendo o endereço aí, ó. E tem Bande Triângulo no final, tem que colocar esse número 1 aí pra você e ir direto, tá? youtube.com barra Bande Triângulo 1 ou você pesquisa também na lupinha lá pra você achar. Você pode também encontrar a Bande Triângulo no Instagram. Aí, ó, tá aparecendo, a Cris colocou aí, ó. Bande Triângulo, arroba Bande Triângulo, a gente tá também no Instagram. Você também pode me seguir, deixa eu colocar o dedinho aqui, ó. Kelson Venance Oficial, tá? Vai lá no Instagram pra me seguir também porque a partir de agora eu farei companhia pra você todos os dias aqui no Bora Minas. Tem mais recado aí, Cris? Tem mais recado? Bora? Bora? Ah, bora Minas, olha! Gente, beijão pra você, foi um prazer estar nessa segunda-feira, nesse primeiro dia com esse novo desafio. Amanhã estarei de volta, tá? Amanhã às 8 horas, você que tá ligadinho aqui na Bande, tem um encontro marcado comigo, tá? Um abraço, tchau, até amanhã. E aí E aí E aí E aí